Oi gente, tudo bem? Gente, vindo agora do mercado E estou com pouquíssima bateria, 15% Nem sei se eu vou conseguir gravar tudo aqui pra vocês Tá calor, aí eu liguei o ventilador, aí me deu frio Aí eu fui me cobrir Vai entender, é maluca Gente, fica a dica A loja Borcer Tá com um mega desconto Deixa eu ver se eu consigo botar o celular aqui Ficou muito baixo Eu estou aqui, gente, naquele quartinho que a gente arrumou Ah, acho que é que dá Gente, essa loja, ela está com promoção lá no Shopee É uma mega de uma promoção Porque os perfumes vêm 60ml Eu considero perfume mesmo, tá? Porque assim, estão bem fortes E eles são R$39,99 Gente, baixou pra R$29,99 Tá muito barato, achei muito barato Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar aqui o aplicativo do Shopee Porque eu não tenho esse aplicativo no meu tablet E vou fazer uma compra Cheguei no mercado Ai, eles já me avisaram que estava na promoção E aí, gente, botei a comidinha do Thiago pra esquentar A Luísa já chegou dormindo, mas já já ela acorda Enfim Botei a comidinha do Thiago pra esquentar A Luísa tá cochilando E pensei, cara, vou aproveitar Pra ir nessa loja e comprar logo Porque a promoção é só hoje De R$29,99 cada um Muito barato, gente Quando que a gente paga R$29,99? Nenhum perfume de farmácia a gente não paga R$29,99 E eu já testei alguns deles A qualidade tá surreal de boa Então eu quero comprar os outros que tem Ai, até pra fazer resenha também pra vocês São muito bons, gente Tô viciado no Amora Negra Tô viciada Peraí, gente Que eu tô bem com o tablet das crianças Não tô acreditando Ele não tá me permitindo baixar o Shopee Porque o tablet das crianças é um tablet bloqueado Não dá pra baixar nada Ai, peraí Gente, vamos lá Ai, parece que finalmente o vizinho parou de fazer barulho Eu tentei gravar aqui, gente Olha, sem exagero Umas 20 vezes E ele tava fazendo muito barulho Ele tava desamassando as calhas Enfim Vamos lá Eu quero muito comprar Pra presentear o Tuan Porque as crianças estão dormindo Presentear o Tuan E presentear mais duas amigas minhas Que eu tenho certeza que é a cara delas esses perfumes Deixa eu mostrar aqui Pra quem ainda não viu Gente, eles vêm em formato de garrafinha Parece garrafinha de Coca-Cola, sabe? São mais lindos ainda pessoalmente E cada compra ganha gelinho de brinde Não tô acreditando que o vizinho voltou a fazer barulho Parece Ele quer me ajudar a economizar dinheiro Ele não quer que eu faça a minha compra Mas eu não vou perder Essa oportunidade de jeito nenhum De jeito nenhum De comprar R$29,99 Que com esse valor a gente não compra nem um perfume na farmácia mais Né? Então vamos lá que eu vou comprar sim Ó, gente O de caju é o meu preferido Junto com o de amora negra São meus dois preferidos mesmo Que eu amei Sem falar que a fixação é muito boa Exala bem, sabe? O de melancia eu curti bastante também É bem gostoso Parece um pouco o de melancia da TB Cosméticos Ai, o de uva verde Meu terceiro favorito Ai, ele é muito bom, gente Eu fui na minha mãe Ela até comentou Falou, nossa, é um cheirinho docinho e tal E é o cheiro dele E eu não conheço nada com cheiro de uva verde Tão bom quanto ele Sério Eu finalmente achei um perfume de uva verde Do jeito que eu sempre sonhei Sabe? Não parece com o de uva roxa, não Aqui na Borsair não tem de uva roxa Tem o de banana que eu não tenho Ai, eu vou comprar o de banana também O de framboesa Cada vez que eu olho pra ele Eu sinto vontade de borrifar Ele lembra muito Bala Sete Belo Só que na versão refrigerante, sabe? Dá até água na boca Ai, eu vou comprar de abacaxi e cortelã Porque eu não tenho esse O de maçã, ele é muito suculento, gente Também dá muita água na boca Dá até vontade de comer maçã E tem o de cereja O de cereja eu gosto muito também Só que foi um dos que eu menos usei Porque eu fiquei muito encantada com as outras fragrâncias Mas eu vou começar a usar ele com mais frequência Pra falar mais pra vocês Se eu for indicar, eu vou indicar todos, né? Só não posso falar muito do de banana Mas que eu tenho muita esperança de ter cheiro de fino e de banana E o de abacaxi e cortelã Porque esses dois eu não tenho Mas os outros eu tenho E são, assim, sensacionais Não parece body splash Tem fixação boa Os cheiros são muito gostosos Não são artificiais Não parece cheiro de aromatizado de ambiente Sabe? Essa vibe não parece É cheiro mesmo muito bom De suculento Muito maravilhoso, gente Então, eu acho que eu vou comprar um de cada pro Tuan Um de cada pra mais duas amigas minhas E eu tava pensando em comprar dos meus favoritos Pra eu ficar com dois de cada dos meus favoritos Que no caso seria Caju Amora negra Uva verde E o de framboesa Esse aqui Né? Tava pensando em comprar deles Pra eu ficar com o repetido deles E o de banana e o de abacaxi e cortelã Na verdade, eu queria comprar todos Pra eu também ficar com todos repetidos, né? Ah, eu acho que eu vou comprar todos Vai ficar com todos repetidos, gente Então, no caso, eu compraria quatro vezes cada um, né? Gente, eles são muito mais bonitos pessoalmente Sério Muito mais E todos eles vêm com esses gelinhos de brinde Que você bota na geladeira Depois você bota no seu suco No seu refresco, refrigerante E gela, né? O seu refresco Muito legal Enfim R$29,99 por 60ml Tá dado Tá de graça E essa promoção eu quero comprar hoje Primeiro porque Essa loja de uma seguidora Ela falou que não tem muita quantidade no estoque Então eu tenho medo de acabar o estoque Antes de eu conseguir comprar E segundo Porque ela não me deu certeza Se essa promoção vai continuar Durante a semana toda Ou se vai ficar só hoje e amanhã Então eu tô com medo De não conseguir comprar Até porque eu tenho certeza Que Tuan vai amar E eu tenho duas amigas Que elas fazem aniversário recentemente Eu só não quero falar o nome delas aqui Porque senão elas vão assistir o vídeo E vão saber que vão ganhar Então eu não quero Senão acaba com a surpresa Tuan já sabe mesmo que vai ganhar Já falei pra ele Tô na esperança Na expectativa de que eles lancem outras fragrâncias Porque assim Eu nunca tinha sentido na minha vida Perfume de caju Ele lembra um refrigerante de caju Que uma vez meu irmão trouxe De um lugar que ele viajou Não sei se era Não sei se era dos Guararapes Eu não sei o nome direito Ai esqueci Ai esqueci Eu sei que ele viajou pra um lugar Que ele trouxe um refrigerante de caju Tem o cheiro desse perfume Muito bom O de amora negra É muito sensacional De framboesa Enfim gente O de uva verde Há muito tempo que eu falo pras lojas Poxa lança um perfume de uva verde E ninguém consegue lançar um perfume de uva verde gostoso Do jeito que eu esperava E agora tem Eu duvido que tem algum melhor que esse Enfim Então eu tô na esperança deles lançarem outros Porque essa linha é a versão refresco É a linha refresco Então já tem caju Amora negra Melancia Uva verde Banana Framboesa Abacaxi Cortelã Maçã vermelha Cereja Eles podiam lançar outras coisas Sei lá Manga O que mais gente Vamos dar ideias aí Tem uma seguidora que falou que eles podiam lançar cana de açúcar Gente qual é o cheiro de cana de açúcar Quando eu era criança eu comia muita cana de açúcar Chupava né Mas não lembro o cheiro de verdade Mas quem sabe Deixei ideias Eu vou amar ter todos Eu amei essa versão garrafinha Enfim gente Vou terminar minha compra aqui Aproveitar que o vizinho agora deu uma acalmada E espero que vocês aproveitem também essa promoção Nota 10 gente A qualidade é muito boa Os frascos são ainda mais lindos pessoalmente Fixam bem na pele E tá a preço de banana A melhor oportunidade que essa é impossível Eu não tô comprando muita coisa ultimamente de perfume Pelo contrário Estou desapegando Mas promoção como essa eu não abro mão Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um saco difícil pra gravar Espero que vocês gostem mesmo Até o próximo vídeo Tchau tchau Vou mostrar de pertinho aqui só pra não ter erro Tá dizendo que eu não sigo Porque eu tô pelo tablet Minha bateria tá acabando 7% Ó gente Esse aqui É o perfume de pertinho Pra vocês verem Ó De caju Tá vendo Voltando Ó Pra quem comprar o kit todo R$259,90 Vamos ver Vamos ver quanto que fica cada um Pera aí Eu sempre faço isso Para pegar os perfumes Mas de pertinho Meu favorito Se você só pode comprar um Meu bem Compre esse Amora Negra Framboesa Muito gostoso Ó De melancia De pertinho Pra vocês verem também Ó Enfim Enfim Só pra vocês verem Como é que é né Porque eu já vi os frascos Nas minhas mãos Porque eu tenho vários Mas vocês não Então Tô mostrando aqui Muito bom Não vaza O spray é bem gostoso Bem macio Sabe Enfim Gente Sensacionais Não tenho nenhuma crítica A fazer E é isso aí Tchau tchau Tchau